Que letra que você pegou, Lavinia? A. O A. O A tem dois sons. Qual é o som que você quer? Vai lá e procura o som do A. Qual é o som do teu A? Hã. Hã? Então, monta o teu coraçãozinho. E pode botar ali, ó. No chãozinho junto com os outros. Muito bem, viu, Eloá? Tá te mostrando. Coloca ali. Agora é a Eloá. Agora é a Eloá. Isso aí. Vai lá, Eloá. Escolhe uma letra e fala o nome dela. Peguei essa daqui. O. O. Então, o O também tem dois sons. Você pode escolher o som que você quer. Qual é o som que você quer? Qual é o som que você pegou? Fala. Olha. Como é que ele tá? Ó. Ó. Deixa eu ver. Isso aí, ó. Ele tá, ó. Pode botar ali. Meu coração. Isso. Vou botar aqui. Isso. Agora o Pedrão de novo. Bora lá, Pedro. Escolhe uma letra e fala o nome. Eu tenho que escolher. É um X. Qual é? Tenho que mostrar para os amigos. É um X. X. Qual é o som do X? X. X. Muito bem. Então, procura a onomatopeia com o som do X. 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 Não tem X. 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 Não tem X. Achou? Achou. Tá todos aí. Isso aí. Tem que ficar prestando atenção. Tá vendo? Muito bem. Montou? Põe ali. Do ladinho do I ali, ó. Isso. Vai lá, Gabriel. Escolhe uma letra e fala o nome dela. G. G. Qual é o som desse G? G. O G, ele pode ser G. E pode ser qual? G. Qual é o outro som do G? G. Esse é um som. E qual é o outro som do G? G. G. Muito bem. Qual deles que você quer? G. Muito bem. Porque o G tem dois sons. É. Né? O G. E o G tem dois sons. Qual é o som que você vai escolher do G, então? Qual é o som? G. G. Muito bem. Coloca lá. É o mesmo som do teu nome, né? Pra falar Gabriel. Põe aqui, então. Laura. Uma letrinha, Laura. Fala o nome da letrinha. F. S. S. Qual é o som do S? Fala. S. Muito bem. E qual é a onomatopeia que tem o som do S? Procura. Eu sei a onomatopeia. É, mas deixa ela procurar, né, Laura? Qual é o som do S? Muito bem. É a serpente que faz... É a serpente que faz... Né? A cobrinha que faz... A cobrinha, a serpente. A cobrinha, né? Faz... Isso aí. Colocou ali? Bora lá, Lavínia. Letrinha, Lavínia. Que letrinha é essa? N. N. Qual? N. N. Muito bem. N. Qual é o som do N? Muito bem. É muito parecido com o M, mas o M é de boquinha fechada. O N não, né? Isso aí. Qual é a onomatopeia? Deixa eu ver. Ó, é da moça, né? Que faz... Não sei. Isso mesmo. Pode botar. É, já tá acabando nosso espaço. A gente vai botar um pouquinho mais pra cima depois. Isso aí. Muito bem. Eloá, lá. Escolhe a letrinha e fala o nome dela. Vou pegar outra. Qual é essa letra? Qual é essa letra? O. Então tá. Você já tinha pego o O. Agora você tem que achar o som do O. Vamos lá. Procura, ué. É, então. Aí como é que fica esse som? O. O. Muito bem. A menina tá dando oi. Então é O do oi. Vamos lá, Pedrão. Letra, letra. Nome da letra. É você. Fala o nome. Mostra. É o D. É o... Qual letra? D. D. Muito bem. Qual é o som do D? D. Mostra pra mim. Olha só. O que que tem na umatopeia? Uma campainha, né? Então o D é o somzinho do início do din-dom. Então é D. D. Isso mesmo. Põe ali. Pode botar lá o aperto do L. Isso. Porque aqui já tá acabando o espaço. Vai lá, Gabriel. Não foi nem eu. Tu é depois do Gabriel, guria. D. Qual é essa? W. Qual é o som do W? U. O W tem o mesmo som do U, né? Então qual é a onomatopeia do W? O troco, olha o som do W. Não. Ah. Cadê? Aham. Isso aí. Deixa eu ver. Não, não tá me mostrando. Isso. Assim tu tá. Muito bem. É o Fantasminha que faz... Isso mesmo. Coloca lá, pertinho do D que o Pedro colocou lá, ó. Monta o coraçãozinho e coloca lá, ó. Lá, ó. Perto do D. Agora é você, dona Laura. Escolhe uma letra e fala o nome. Que letra é essa, Laura? E. E. O E também tem dois sons, né? Um... É. É. Não, não foi nem... Vai lá. Qual é o... Qual é o E que você quer? Esse? Que som que é esse E aí? É. É. Deixa eu ver. Ó. É. É. É a menina com uma meleca na mão que ela tá fazendo eca. Meleca. Então, o que que é o som? É. Muito bem. Pode montar. Escolhe um cantinho aí. Põe aonde você quiser. É. O W ali tá de cabeça pra baixo. Vai lá, Lavínia. Escolhe uma letrinha. Qual é essa letra? Jota. O Jota. Qual é o som do Jota? Z. É isso mesmo. Onde que tá a onomatopeia do Jota? Z. Vamos ver. Muito bem. Deixa eu ver. Uma amostra aqui. Pra gente mostrar pro povo. Ó. O Jota, ele tem o som do micro-ondas funcionando. Então, ele faz... Muito bem, Lavínia. Parabéns. Coloca lá. Vai lá. Eloá. Vamos lá. Escolhe uma letrinha. Você escolhe essa aqui. Muito bem. Que letra é essa? Olha pra letra. Tá de cabeça pra baixo. Põe direitinha. Vira. Isso. Que letra é essa? A. Não? Olha bem pra ela. Olha pra letra. Pedro, ajuda a Eloá. Esse é o V. Esse é o V. Qual é o som do V? Muito bem, Eloá. Qual é a onomatopeia que é o som do V? Procura lá. Aqui, ó. Achei. Não. Essa daí não é. Essa é... Cadê o som do V? Procura, Eloá, que tu sabe. Cadê? Cadê? Pedro, ajuda ela lá, Pedro. Onde que tá o V? Isso. Deixa eu ver. O Pedro te ajudou. Deixa eu ver. Muito bem, ó. O ventilador funcionando. Então ele faz... Certo? Monta e coloca lá. Vai lá, Pedrão. Vamos terminar isso aí, Pedrão. Eu já escolhi que eu vou ser o S. Qual é essa, Pedro? S. Mostra pra mim. Muito bem. Vai lá. Qual é o som do F, Pedro? Isso aí. Cadê a onomatopeia dele? Ui, foi muito rápido. Tu tá em pé? Abaixa aí pra eu te filmar melhor. Isso. O povo vai ficar tudo tonto. Tu mandando pra lá e pra cá. Mas por que que o F tem esse gato desse jeito? Por quê? Porque ele tá assustado. Ah, ele tá assustado. E aí, como é que ele faz? Isso mesmo, põe lá. A minha cara é mais grave que a minha cara. Tá, jóia. Vai, Gabriel. Qual é a letra que tu vai escolher, Gabriel? Coração. Muito bem. Aqui, ó. Vai? Ai, meu Deus do céu. Bora, deixa eu ver qual é que tu escolheu. Que letra é essa? U. Então vamos lá. U. 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 Ó, esse fantasminho até ele já apareceu, né? É. Porque é o mesmo som do W. Mostra aí. U. Mostra? Isso. Espera aí. Não tem coração. Vai lá, Laura. Laura. Qual é a letrinha? E. Deixa eu ver. Mostra pra mim e fala. Que letra é essa? E. E. Qual é o som do E? Olha lá. Tem dois, né? Mas um já foi. Só falta o outro agora. Tá. Que som é esse? E. Deixa eu ver. E. Por que que é E? E. E. Isso mesmo. Muito bem. Vai lá, E. Lá. Tá acabando. Tá acabando. Ai, esqueci. É tudo. Ela me deu, mas não faz mal. Depois tu vai. E. De novo não. Porque ninguém em nenhuma dobra. Vai lá. Que letra é essa lá? A. Muito bem. Agora você tem que achar o A, né? Muito bem. Vai ter que achar o som do A. Bora lá. Esse A. Tá subindo esse A. Olha pra todas. Aqui, ó. Olha aí. A. Qual é esse som? Atim. A. Então o som é? A. A. E o atim só lembra o som, né? A. Muito bem. Vai, Lavínia. Eu pulei a Lavínia. Última agora. Depois a gente continua. A. Última. Vou pegar a letra do meu som. Qual é essa letra, Lavínia? Qual é o som dela? Meu som? É, ela... Deixa ela pensar. Qual é o som? T. T. O som é T. E como é que é o nome dessa letra? T. Viu? Como o som ajuda a lembrar? Muito bem. Ele é o som? O som. A letra é T. E o som é T. Muito bem. Lavínia, mostra aqui pro prof. Deixa eu ver. Ó. E o que que é ali, ó? É o menino batendo na porta. Aí ele faz T, 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 T. Batendo na porta. Monta lá, amor. Olha quantas letras as nossas crianças sabem. O nome e o som. Brincando, brincando. Vamos fazer uma brincadeira. Com que letra que começa a palavra que eu vou falar? Tá? Então, olha só. Má...lá. Macaco. Macaco. Pode ser. Eu ia falar macaco. Então, pode ser macaco. Ó. Macaco. Com que letra começa? Que letra é essa? M. M. Muito bem. E agora a outra palavra. Olha só. Vela. Vela. Com que letra começa? Vê. 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 Eu já sei. E a última palavra? Vê. Olha aqui. Atenção. Laranja. Laranja. Com que letra começa? L. L. Muito bem. E como é que vocês sabem a letra que começa essas palavras? Porque nós temos uma tabelinha. A tabelinha do quê? Dos? Som. Isso. Então, quer dizer que as letras têm som. Todas as letras têm som. Tudo que a gente faz tem som. Né? Tudo que a gente faz tem som. Né? E aí, a gente consegue identificar o nome da letra. Porque você aprendeu o som. Poxa, mas tem uma letra que não tem som, né? Tem uma letra que não tem som, Lavínia. Qual é a letra que não tem som? H. Ah, o H não tem som, coitado. Ele é mudo ali, ó. Ele é mudo ali, ó. Ah, nós temos na nossa sala todas as onomatopeias. Que legal. Isso aí. Galera, palmas pra nós. Palmas pra nós. Poxa. Tchau. Obrigada.